Ela chega na maior postura, quando bebe a menina muda Se fica na água ela é uma santa, se bebe uma vodka fica maluca Mas ela é gostosa demais, é mulher ela sabe que faz Quem pegou só pega uma vez, porque na segunda ela não te quer mais Ela tem o homem que quer, ela fica até com mulher Chega de táxi, na maior vibe na hora de ir embora no carro vai a pé É uma gata mas é uma cachorra, a tchutchuca tem cara de boba Ela se envolve na pele de ovelha e se come na garra de luba Ela é sinistra usando a boca e deixa o caro na ponta do pé Da maneira que se movimenta depois que ela entra ela faz o que quer Olhando pra ela ninguém acredita no que ela faz Mas no bagulho ela é atrevida e até dando vida do que ela é capaz Porque quem não tá ligado sai com ela de mão dada Simbica demais, revertida e depravada Garota levada que na cama te destrói Se fica com o MC Max, tira o trocado não dói Porque quem não tá ligado sai com ela de mão dada Simbica demais, revertida e depravada Garota levada que na cama te destrói Se fica com o MC Max, tira o trocado não dói Ela chega na maior postura Quando bebe a menina muda Se fica na água ela é uma santa Se bebe uma vodka fica maluca Mas ela é gostosa demais É mulher, ela sabe o que faz Quem pegou só pega uma vez Porque na segunda ela não te quer mais Ela tem o homem que quer Ela fica até com mulher Chega de táxi Na maior vibe na hora de ir embora No carro vai a pé É uma gata mas é uma cachorra A tituca tem cara de boba Ela se envolve na pele de ovelha E se come na garra de luba Ela é sinistra usando a boca E deixa o caro na ponta do pé Da maneira que se movimenta Depois que ela entra ela faz o que quer Olhando pra ela ninguém acredita No que ela faz Mas no bagulho ela é atrevida E até tem dúvida do que ela é capaz Porque quem não tá ligado Sai com ela de mão dada Se imica demais Revertida e depravada Garota levada Que na cama te destrói Se fica com nós Tira o trocado não dói Porque quem não tá ligado Sai com ela de mão dada Se imica demais Revertida e depravada Garota levada Que na cama te destrói Se fica com ele Se imica demais Tira o trocado não dói 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 Legenda por Sônia Ruberti